Agora vocês têm que estar preparados, porque nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas ainda, os malucos estão na rua, ofendendo pessoas, xingando pessoas, e nós vamos dizer para eles que nós queremos fazer com que esse país volte a ser civilizado. As pessoas não têm que se gostar, as pessoas têm a pena de se respeitar, você não tem que escolher o seu vizinho, você apenas tem que aprender a conviver com ele, de sentimento, respeitando ele e ele respeitando você. Você não tem que gostar da pessoa que mora na frente da sua casa, nem ela de você, você tem que se respeitar apenas, isso é democracia. Quando você entrar num restaurante, se tem uma pessoa que não gosta de você, ótimo, ela não é obrigada a gostar, mas ela não é obrigada a te xingar, não é obrigada a te ofender, como aconteceu esses dias com o Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma, que um canalha não só ofendeu ele, como bateu no filho dele. Não sei se você sabe, Moraes, esse cara era o empresário de uma empresa alemã, eu entreguei o nome dele para o chanceler alemão, e esse cara foi expulso do partido ontem, pelo que sabe, ele tinha sido candidato. Então, nós temos que dizer, eu agora proibi a venda de pistola 9mm, porque esse negócio de liberar armas é para favorecer o crime organizado a comprar arma. O que nós precisamos é baratear o preço do livro, é abrir biblioteca em cada conjunto habitacional. O que nós precisamos é fomentar as crianças a terem acesso à cultura e não terem acesso à arma, à violência. E o Moraes terminou o discurso dele dizendo o seguinte, o nosso amor venceu o ódio. E eu agora, eu agora vou começar uma campanha, eu vou começar uma campanha, já falei com o Papa Francisco, já falei com o Conselho Mundial de Igreja, eu vou começar uma campanha mundial contra a desigualdade. É necessário acabar com a desigualdade no mundo, tem gente procurando espaço para morar na Lua, e tem gente que não tem espaço para morar aqui na Terra, e nós precisamos é cuidar do povo aqui. Esse é o nosso planeta, essa é a nossa casa, e por isso nós vamos cuidar dela. É necessário acabar com a desigualdade racial, a desigualdade de gêneros, a desigualdade de salário, a desigualdade de roupa, a desigualdade de educação, a desigualdade de saúde. Nós nascemos e temos o direito de viver a nossa vida dignamente e decentemente. E é isso que eu quero garantir para vocês. Acreditem, esse país vai voltar a ser o país do amor, da esperança, e não o país do ódio e da mentira. Metalúrgico, parabéns e obrigado por terem eleito o companheiro Moisés, presidente sindicato. Agora, é o seguinte, agora vocês tratem de baixar o fogo, ninguém vai embora agora, porque quando a gente parar de tagarelar, vai vir uma pessoa bonita, charmosa, chamada Maria Rita, uma cantora extraordinária. Eu não vou nem dizer de quem que ela é filha, porque ela é filha de outra mulher charmosa e bonita que morreu, que foi a nossa querida e saudosa Elie Regina. Então, eu vou ficar aqui, vou assistir o show, quero bater palma para cada música dela, e quando terminar o show, nós vamos para casa descansar e também nós vamos fazer isso. Um beijo no coração de cada um de vocês, um beijo no coração de cada criança. Um beijo, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês, um beijo no coração de cada um de vocês.